Meu sogro é pré-diabético, ele tem 63 anos de idade, a glicose dele em jejum é na faixa de 109, faz atividades físicas diárias, que é caminhada, há mais de 2 anos. É ex-fumante e toma atorvastatina, mas ele não consegue reduzir a glicose. O que o doutor recomenda? Pode ser até que a atorvastatina esteja contribuindo para a glicemia estar alta, porque, por exemplo, a atorvastatina na mulher, o próprio estudo Júpiter mostrou isso, a atorvastatina, porque o único estudo até hoje que usou estatinas em mulher foi o estudo Júpiter, e o estudo Júpiter mostrou que existe um aumento de 40 e tantos por cento na incidência de diabetes com estatina, isso também acontece em homem, não na mesma proporção, é possível que o seu sogro seja sensível à atorvastatina e está aumentando a glicemia, mas eu quero dizer para você que o pré-diabético prejudica praticamente tanto quanto o diabético. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tá bom? Você fala assim, mas como é que eu desenvolvi catarata se eu não sou diabético? Você é diabético, sim, várias horas por dia. Se você não sabe comer, você é diabético 3 ou 4 horas depois do almoço, você é diabético 3 ou 4 horas depois do jantar. O ideal da glicemia, estudado pelo doutor Richard Bernstein, deixa eu fazer um parênteses aqui e falar sobre o doutor Richard Bernstein, Diabetes Solution, é o nome do livro dele. Ele tem 83 anos de idade, ele é diabético tipo 1 desde os 12 anos, ele é diabético há mais de 70 anos, ele tem o recorde mundial do Guinness, do indivíduo que mais viveu até hoje com diabetes tipo 1 diagnosticado. Até dois anos atrás era um japonês que morreu, ele agora é o primeiro. Além disso, ele é endocrinologista, ele era engenheiro, ele resolveu estudar medicina, entrou na medicina, começou a praticar em 1985, e hoje é um dos grandes endocrinologistas americanos, muito procurado, porque além de entender profundamente o assunto, ele também é paciente, então ele estuda para ele também, para o interesse dele, e ele mostra o seguinte, que as pessoas adultas saudáveis, devem ter a glicemia em jejum em torno de 83 miligramas por decilímetro. Então isso é o que o seu avô deve ter. O seu avô precisa de coenzima Q10, procura um médico, se ele vai continuar tomando a tovastatina, a tovastatina expolia coenzima Q10, e isso prejudica no lado da glicemia. Procura um médico que vai receitar para ele coenzima Q10. Tá bom? Olá amigo, olá amiga, eu sou o Dr. Rocha, sou médico, pesquisador da relação entre nutrição e saúde, e eu quero te explicar agora aqui um pouquinho sobre a coenzima Q10, a coenzima Q10 e a defesa do corpo, especialmente contra o coronavírus, né, que nós estamos num momento aqui muito crucial do coronavírus no Brasil, no momento que esse vídeo está sendo gravado, dia 23 de março de 2020. Olha só, a coenzima Q10, que é um dos componentes aqui do Vita Q10, o suplemento que eu comercializo, na minha marca, ela tem, ela é muito importante para a defesa do corpo, ela é importante para uma série de reações do corpo, para a defesa também, para as células de defesa também, na verdade ela é importante para todas as células do corpo, cérebro, coração principalmente, e as células do sistema imunológico, que é a nossa defesa, é como se fosse um aditivo. O nosso corpo, ele fabrica coenzima Q10, mas com a idade, com a diabetes, à medida que vai avançando, essa produção vai diminuindo, com a resistência à insulina, com a má alimentação, daí a importância de suplementar, não é medicamento, é suplemento, juntamente com a vitamina C, juntamente com a vitamina E, juntamente com o resveratrol, vai ajudar a combater os radicais livres, mas, presta atenção nisso, isso aqui é fortalecer a sua defesa, você tem que fazer a sua parte, que é ficar em casa, que é evitar a exposição, que é respeitar a quarentena, isso aqui é uma ajuda a mais, por quê? Porque é um vírus agressivo, mesmo se blindando, mesmo tomando suplementos, se você ficar se expondo, você corre o risco de contrair essa doença, e, pior de tudo, espalhar essa doença para outras pessoas, então, a suplementação ajuda sim, precisamos fortalecer nossa imunidade, mas precisamos também, mais do que nunca, respeitar, respeitar a quarentena, ficar em casa, se alimentar bem, conviver com o mínimo de pessoa possível nesse momento, só com os familiares que moram com você mesmo, e, se tiver algum doente com gripe, deixar ele isoladinho ali no quarto, cuidando dele, usar máscara, evitar contaminação, isso é o que nós podemos fazer, o suplemento VitaQ10 com certeza ajuda na defesa do corpo sim, é só uma parte, a parte mais importante é a prevenção de contrair essa doença. Se você gostou desse vídeo, então, curta, compartilhe, marque um amigo, marque uma amiga, vamos vencer juntos essa batalha. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. E aí